O Wilmer McLean, viveu a vida pacificamente em Manassas, no estado norte-americano da Virgínia, quando a primeira guerra civil americana eclodiu. Então ele resolveu fugir com a sua família para viver em paz em sua cidade natal que ficava na estrada entre Washington e Richmond, as capitais da União e dos confederados. Mas, por ironia do destino, a batalha de Burrum, que é considerada como o início da guerra, aconteceu em 21 de julho de 1861, exatamente na estrada em frente da casa de McLean. E mais, por estar em um local estratégico, a sua casa foi utilizada como quartel-general confederado. Por sua propriedade ter sido invadida e virado alvo de constantes conflitos, ele decidiu ir morar mais longe, ao sudoeste da Virgínia, e tentou viver novamente a sua vida fora dos conflitos. Porém, a estranha coincidência é o fato de que a guerra começou em sua antiga casa e acabou em sua nova casa. 4 anos mais tarde, por mais uma vez, se localizar em uma região estratégica, a rendição da União Geral foi decretada na sala da nova casa de McLean por oficiais confederados. Ele disse, a guerra começou no meu quintal da frente, e terminou na minha sala da frente. Música